Agora vamos à entrevista de hoje no programa Troca de Ideias, vamos conversar com a administradora da empresa Sulat Transportes e Representações, a Liz Helena Bersh Neumann, falar sobre mais uma edição do Movimento pela Vida no Trânsito agora, chamado de Movite em Arroio do Meio, uma programação que ocorre duas vezes ao ano, agora tem a primeira edição de 2024, e intensa programação, inclusive super importante, porque fala justamente sobre segurança no trânsito. A Liz Helena vai falar então para a gente como está essa programação, o que está previsto, quem participa, acho que a gente pode também resgatar um pouquinho de como surgiu e por que surgiu essa programação. Bom dia, seja muito bem-vinda, Liz Helena. Bom dia, Rita e Júcia. Bom dia. E os nossos ouvintes, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar sobre o Movite, o Movimento pela Vida no Trânsito. O movimento surgiu em 2017, dentro da empresa da Sulat, numa reunião normal, de final de ano, junto com motoristas e auxiliares carga e descarga, que na época solicitaram para nós uma carreata. Eles queriam fazer uma carreata. E também sugeriram criar uma frase que os representasse nas estradas. E depois de entendido a proposta deles, a gente foi e construiu a frase com eles. E a frase é, eu escolho voltar para casa. E também realizamos a carreata junto com eles, que naquele momento foi mais alusiva ao Dia do Motorista, então foi mais parecida com a carreata aqui de Lajeado de São Cristóvão. Realizamos dois anos com esse propósito e depois percebemos que engajando mais transportadoras em Arroio do Meio, iríamos atingir mais pessoas. E assim o fizemos e tivemos a adesão em 2019 da Vale Log, a cooperativa de trânsito de Arroio do Meio. E seguimos. Aí a pandemia veio, fez a interrupção em 2020, né? Mas a final de 2021, ali por setembro, realizamos uma nova reunião, Vale Log e Sulate, aí junto já com o CFC Arroio do Meio, para criarmos, voltarmos a movimentar isso, toda a parte da segurança, cuidado, respeito no trânsito, e com proposta realmente de fazer trabalhos voltados com todos os estudantes da cidade de Arroio do Meio. Então hoje, o Movimento pela Vida no Trânsito, esse ano ele ganhou o nome de Movite, né? E ele trabalha com todas as faixas etárias, desde o primeiro ano até o ensino médio, todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Arroio do Meio. dividido em duas etapas, né? Agora em maio a gente vai atender uma parte dessas crianças e adolescentes, e em setembro a outra parte. Então ele surgiu da categoria de motoristas, e se expandiu para motoristas, transportadoras, comunidade, escola. E vocês têm algum estudo, algum levantamento, que tenha diminuído o número de acidentes depois que começaram essa campanha? Estudo o levantamento ainda não, Júciara, mas o que se percebe no município de Arroio do Meio? Uma conscientização. Hoje tu já percebe carro parando em faixa de pedestre, pedestre tendo a conduta de usar a faixa que é destinada para ele, se percebe uma maior conscientização e uma maior gentileza e respeito entre as partes, nesse ambiente coletivo. Então se percebe isso, mas ótima ideia, nós vamos fazer o levantamento de números. É porque no fim das contas é para todo mundo, né? Exato. Faz bem para todo mundo. Todo mundo de alguma forma está envolvido com o trânsito, né? Ou os motoristas dos caminhões, ou de veículos, ou motociclistas, pedestres, enfim, todo mundo está de alguma forma envolvido. Exatamente. E esse é o grande objetivo. É nesse ambiente coletivo, que se chama de trânsito, né? É nesse ambiente coletivo que todos nós estamos de alguma forma. Ou a pé, ou de bicicleta, moto, carro, caminhão, independente. Mas acredito que em algum horário do dia a gente esteja inserida nesse ambiente coletivo, que é o trânsito. E a programação, como é que será agora nessa primeira edição do ano? Sim, a programação, ela começa dia 13 de maio e vai até o dia 18 de maio. Dia 13 e dia 14, nós vamos trabalhar com os oitavos anos de todas as escolas do município, então. Eles irão trabalhar com o projeto Vida Urgente, que virá de Porto Alegre, com o apoio do soldado Marcos. A realidade virtual, eles trarão bicicletas estacionárias, terá óculos de realidade virtual e vão estar andando de bike, literalmente, em Porto Alegre. E com todo o apoio da conscientização de como andar de bicicleta nesse ambiente. E o trabalho com a bicicleta, ele até surgiu de dúvidas dos próprios alunos quando a gente ouviu eles, tá? Então, o projeto Vida Urgente virá com o apoio do soldado Marcos, que fará toda a explanação das regras de trânsito, de como fazer isso, de como andar, qual é o lado da via que eu devo ocupar. A bicicleta para, sim ou não, num semáforo? Ela para, sim ou não, numa esquina? Então, eram dúvidas que vieram dos alunos e a gente começou a trabalhar com eles. E junto com isso, a gente vai trabalhar o ponto cego dos veículos, que se percebe que muitas pessoas não têm a noção de onde está o ponto cego no veículo. Se eu estou atrás de um caminhão maior, um ônibus e tal, onde o motorista não me enxerga, como ciclista, como motociclista, ou como até andando de carro, né? Então, as crianças terão essa experiência, eles entrarão em caminhão e carro, se colocando no local do motorista para visualizar onde estão os pontos cegos, sim ou não. Então, é um trabalho, sim, que envolve o SESC e o SENAT e instrutores das empresas participantes. Então, essas duas atividades serão direcionadas aos oitavos anos. Depois, no dia 16, que é na quinta, iremos trabalhar com o ensino médio, todo ele. Com esse ano, uma palestra com o Marcos Paulo Kuhn. Hoje, ele é paraplégico, em função de um acidente de trânsito que deixou ele nesse estado. E ele fará a palestra junto aos adolescentes, então, ao ensino médio. Terá duas palestras, uma de manhã às oito horas e a outra de noite às vinte horas. E essas palestras estão abertas também para a comunidade. É bem interessante o jovem vir, mas também os pais virem, porque é justo uma idade em que a gente ainda consegue levar mensagem para eles. E o Marcos Paulo, ele é jovem, em torno de quarenta anos. Ele já está paraplégico há vinte. Então, ele é muito jovem, sofreu um acidente. E hoje, ele tem plenas condições de relatar a história de vida dele com ensinamentos muito interessantes. Uma coisa que eu acho bastante interessante, inclusive, ontem estava no trânsito e a gente comentou sobre isso, que os motoristas homens, motoristas principalmente de caminhão, que estão com um veículo grande e, de alguma forma, eles, entre aspas, se provalecem quando veem que tem uma mulher dirigindo. Isso existe esse preconceito. O que acontece muitas vezes? Se você está em um local que você pode ultrapassar esse caminhão, o motorista vai para o meio das duas faixas e não deixa a mulher passar. Então, isso também eu acho que seria uma forma de... Porque, querendo ou não, nós mulheres sofremos esse tipo de preconceito no trânsito, principalmente com motoristas de caminhão. Claro, não são todos. Isso, não são todos. Eu, como mulher, à frente de uma empresa de logística, hoje a gente tem 30 e tantos caminhões nas estradas do Rio Grande do Sul todos os dias, onde começa a mudar a forma de tratamento do homem motorista para a mulher motorista. É dentro da empresa. Dentro da empresa. Claro que ela poderia e deveria vir antes disso, mas a Sulat, por exemplo, e sei que empresas parceiras também estão trabalhando. Quantos motoristas trabalham com motorista? Hoje a gente tem em torno de 50, 60. Então, hoje o trabalho realizado dentro da Sulat, ele vem muito ao encontro disso. Que legal. Talvez eu represento junto com mais algumas mulheres, as mulheres na direção, e acredito e confio neles que eles sim permitiram a mulher passar. A gente faz muitos treinamentos, faz muitas conversas, faz muito o trabalho de conscientização. sempre trazendo que aquela mulher poderia ser sua esposa, sua irmã, sua mãe. Exatamente. Então, principalmente respeito ao outro. O caminhão, ele é um volume muito grande na estrada. Ele tem a sua condição para trafegar. Entendemos também que dentro das aulas de autoescola, quem faz carteira para carro, poderia ter umas pinceladas de como o caminhão tem que manobrar, abrir para fazer uma curva e tal. Iria nos ajudar bastante. Sim, tem que ter o respeito do motorista, do automóvel também. Então, assim, o principal é a conscientização, as falas dentro das empresas que trabalham com transporte e logística. Então, na Sulat, a gente já conseguiu um avanço muito grande. Hoje, a nossa motorista e instrutora é mulher. É a Sandra. Ela começou agora há pouco. Então, é a única mulher motorista. Mas eu desempenho um papel muito importante à frente dos motoristas, que é a parte de gestão de pessoas que a gente faz. Claro, isso é muito importante, com certeza. Com certeza. Estamos conversando com a administradora da empresa Sulat Transportes e Representações, a Lise Helena Bertsch Neumann, sobre o MOVIT, o Movimento pela Vida no Trânsito, evento em Arroio do Meio. Aí, seguindo a programação, então. Aí, no sábado, que é o, digamos, é o evento que culmina, né? Que é a sétima carreata da Gentileza. Esse é o nome que a gente deu e esse é o nome que ela representa. Ela é da Gentileza. É uma carreata em que convidamos todos os motoristas, independente, caminhão, carro, moto, a participarem. A concentração será na Sulat e na empresa Girando o Sol, que são vizinhas. Então, a concentração é lá. A gente tem um roteiro pré-definido, que iremos divulgar. Na frente da igreja, teremos a participação do padre Alfonso, que fará a bênção de todos os veículos. Ano passado, a gente atingiu em torno de 100, 120 veículos. E a gente termina a carreata nos pátios da empresa Vale Log, onde será servido um salsipão com direito a uma bebida a 10 reais. E também, esse ano, a gente está vendendo camisetas a 50 reais do projeto, estampadas com o Movite e a frase Eu Escolho Voltar para Casa, a 50 reais. E o salsipão a 10 reais. Os pontos de venda e de compra, então, serão divulgados nas redes sociais. E qual é o grande objetivo da carreata? A carreata, ela flui de forma tranquila, calma. Arroio do Meio é uma cidade pequena, com ruas estreitas. O nosso centro é nosso centro histórico. Mas é justamente isso. Poder compartilhar com a comunidade que um caminhão, um carro, uma moto conseguem fluir de forma harmônica, onde, durante a carreata, se permite a pessoa passar na faixa de pedestre, um carro cruzar uma rua transversal. Não é uma correria, não é uma carreata de tanto buzinaço, mas sim, de uma forma ordeira, ela vai conscientizando, vai indo pelas ruas até culminar com a festa. E qualquer veículo pode participar. Qualquer veículo pode participar. A gente só, claro, não abre ainda para bicicletas, por receio e tal, porque as ruas não permitem. Mas a bicicleta fica para setembro como um ponto a ser trabalhado em setembro. Que em setembro ocorre uma nova edição. Isso, setembro ocorre a nova edição, onde iremos abranger do primeiro ano ao sétimo e os nonos anos das escolas. E ali que a gente quer incluir um passeio ciclístico, que são uma das ideias para trabalhar a bicicleta novamente. Liselena, a ideia de conversar com estudantes é justamente porque são os futuros motoristas. Alguns talvez até já estejam quase a começar a iniciar a direção, mas de qualquer maneira já estão no trânsito com os pais, de alguma forma, ou mesmo como pedestres. A ideia das escolas, envolver as escolas e atingir as crianças é justamente que ali tu consegue provocar uma mudança. Tu consegue provocar uma mudança positiva com as crianças. A gente já teve resultado, porque a gente faz avaliações depois, o feedback de pais, de escolas, de diretoras. E vem ao encontro, sim, que as crianças fazem o pai colocar o cinto, fazem o pai parar de usar o celular. Então, tem retorno positivo, sim. Por isso que a gente aposta na mudança com as crianças. Ensino médio tem jovens já com carteira. Eles já têm a carteira de habilitação. Então, a gente promove as palestras para trabalhar justamente a conscientização, o uso de álcool, o uso de drogas, de que isso nada, digamos, isso não combina com dirigir. Então, se trabalha esse fato com os adolescentes. Até mesmo o fato do respeito, por exemplo, tem um idoso querendo atravessar a rua, por exemplo. Isso. Aquela criança pode estar mesmo caminhando na calçada. Pode ter esse respeito, esse olhar de ajudar aquele idoso a atravessar a rua também. É uma forma, porque vai ter uma noção maior de cuidar de se vêm veículos ou não. Exato. E o nosso grupo, o Movite, ele integra não só a Sulat, mas ele tem a participação da Vale Log, então, do CFC de Arroio do Meio, da Transportadora EF, da La Corche Transportes, e o apoio muito grande da Prefeitura de Arroio do Meio, do CESC Senat e do Rotary, que nos dá apoio também, e alguns patrocinadores. Então, é todo esse grupo de pessoas que está trabalhando. Temos a ciência de que não vai ser rápido. É uma caminhada, é uma construção coletiva com a comunidade. Então, e no sábado também agora temos a participação, que eu esqueci, de dois novos integrantes, que é a Transpocred e a Rede Transportes. São integrantes que pediram adesão e estamos de portas abertas para novas empresas entrarem no nosso grupo, porque entendemos que quanto mais pessoas, mais empresas, mais os braços vão conseguir abraçar e fazer essas propostas acontecerem. Está certo. Muito obrigada. Conversamos com a administradora da empresa Sulat, Transportes e Representações, a Liz Helena Bersh Neumann. Obrigada, parabéns pelo evento. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Agora faltando oito minutos para as onze horas da manhã, vinte ponto seis a temperatura.